Olá pessoal, aqui é a Vivi, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho das Distress Oxide, que são o lançamento da Ranja e do Tim Holtz, foram lançamentos do ano passado, e eu quero mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia melhor, comparando um pouquinho com as Distress Ink, que são as tintas que a gente já conhece, inclusive quem acompanha aqui o canal conhece mesmo, porque eu uso bastante, então a gente já tem uma ideia de como as Distress Ink funcionam, e eu queria mostrar para vocês um pouquinho das Distress Oxide. Bom, para mostrar um pouquinho como cada uma funciona, né, na comparação, eu resolvi utilizar esses recortezinhos de papel aqui, eu quero mostrar para vocês essas três possibilidades, como todas as duas se comportam no papel branco, é um papel opaline que eu estou utilizando, no papel branco, no papel craft e no papel preto. Por que eu quero fazer essa comparação? Porque vocês vão ver que, para algumas situações, as Oxides se comportam de uma maneira bem diferente das Distress Inks comuns, digamos assim. Bom, mas primeiro eu quero falar um pouquinho sobre a diferença básica entre elas, eu não sou nenhum especialista, longe de mim, mas assim, coisas que eu já pesquisei, inclusive no próprio site do fabricante, e também coisas que eu percebi de acordo com a minha utilização, o meu uso. Bom, as Distress Inks, elas são um tipo comum de dye inks, elas são a base de água, e elas reagem muito bem com a água, a gente pode misturar elas na água para fazer uma aquarela, por exemplo, a gente pode utilizar elas com esponja no papel, e depois jogar água, e a água vai reagir com ela, e vai criar aquelas manchas bem legais, que vocês já viram também por aqui, um dos vídeos que eu fiz recentemente, eu utilizei inclusive essa técnica, e para algumas dessas coisas a Distress Oxide vai funcionar de maneira parecida, mas ela não é uma dye ink, ela já é um tipo mais híbrido de tinta, por quê? Porque ela já entra na categoria das tintas de pigmento, mas ela é uma tinta de pigmento que reage com água, e ela reage de uma maneira bem interessante, porque ela cria, quando você joga uma gotinha de água nela, aquela gota de água, ela age como se estivesse oxidando a tinta, então por ela ter essa semelhança com uma tinta oxidada, enfim, é que o nome, eu acredito, que o nome seja Oxide por conta disso, mas enfim, eu quero mostrar para vocês, primeiro eu quero mostrar para vocês como elas são diferentes, logo nos ink pads, você quando olha esses feltros aqui, você já percebe que tem uma diferença, aqui você percebe um feltro molhado na tinta, você consegue dizer mais ou menos a família da cor, você sabe que pode ser um laranja, pode ser um vermelho, pode ser um coral, mas você não sabe exatamente que tom é esse que está nessa carimbeira, já na Stray's Oxide não, você de cara já vê que é um laranja vibrante, porque ela já tem essa característica de tinta mais opaca e de tinta de pigmento, então a gente já olha o ink pad e a gente vê qual é a cor da tinta, então assim, colocando o dedo por exemplo, vocês vão ver aqui que essa tinta, ela vai ser mais escura, a tinta no meu dedo, por exemplo, no ink pad, mais escura do que de fato ela é no papel, além disso, ela tem uma certa transparência, eu espero que vocês estejam conseguindo ver aí pela câmera, ela tem uma certa transparência, ela não é uma tinta opaca, já a Stray's Oxide, olha só como ela é diferente, ela já se apresenta mais clara, já mais próxima do que de fato ela vai estar no papel, eu vou mostrar pra vocês, e ela já tem uma consistência diferente, ela já é mais opaca, como se ela tivesse um efeito Schalke, na verdade, eu acho que é o que mais se aproxima da Stray's Oxide, é aquele efeito como se fosse de talco, aquele efeito bem opaco, e ela realmente se comporta em várias situações de maneira diferente das Stray's Inks comuns, eu chamo de Stray's Inks comuns, pra diferenciar das Stray's Oxide, mas na verdade, eu acho que o próprio nome de Stray's Inks, de Stray's Oxide, já diferencia bem elas duas, né? Bom, eu vou mostrar pra vocês agora, como é que elas vão se comportar nos papéis, não só em relação a utilizar com as esponjinhas, mas também na carimbada, eu acho importante mostrar isso aí, e como o meu objetivo aqui é talvez elucidar um pouquinho das dúvidas, muita gente tem perguntado, as Oxides são iguais, são diferentes, por que que são diferentes, enfim, então eu quero mostrar pra vocês, eu acho que vai ser mais útil do que ficar falando aqui, então vamos lá. Bom, primeiro eu vou colocar aqui uma basezinha, pra eu poder usar a esponja por cima, isso aqui é uma pasta plástica que eu coloquei uma folha de papel branco na frente, e eu utilizo como uma espécie de palette alternativo, e funciona super bem, então eu consigo limpar facilmente, bom, eu vou começar com as Stray's Inks sempre, porque a gente já conhece mais ou menos o funcionamento delas, bom, isso aqui é um papel opaline, não é um papel aquarelável, que é o que eu costumo utilizar, então eu colocando a tinta aqui de forma desajeitada, já dá pra perceber que ela não mistura, ela não corre muito bem, ela não cria uma cobertura suave no papel opaline, como cria no papel aquarelável, então já tem esse comportamento diferente, até porque o papel aquarelável, eu acho que ele ainda consegue ser um pouco mais, digamos assim, suave, a cobertura mais suave do que o papel opaline, então no papel opaline, a Stray's Inks se comporta dessa maneira, vou deixar desse lado, que é pra gente não confundir, já a Stray's Oxide, vamos ver como é que ela vai se comportar, olha só, eu já consigo fazer uma cobertura mais suave com ela, do que com a Distress Ink, então eu já consigo, por exemplo, ai, fiz meleira aqui, eu já consigo, por exemplo, não deixar as marcas da esponjinha, olha só, a Night Stray's Oxide não tem marca de esponjinha, na Distress Ink tem a marca da esponja, já dá pra ver também que a cor da Stray's Oxide, ela é mais suave, ela é mais suavizada, a cor da Stray's Inks, ela já chega no papel com mais força, eu acho que cada uma tem as suas vantagens e desvantagens, depende da técnica que você vai utilizar, bom, eu achei a cobertura da Stray's Oxide, nesse papel opaline, mais fácil de ser distribuída, você vê que não tem nenhuma marca muito forte, e achei também ela mais uniforme, né, enfim, vamos ver, vamos ver como é que elas se comportam também, no papel, em relação a carimbada, no papel branco, né, eu vou carimbar aqui, eu não costumo carimbar com as de Stray's Inks, justamente porque, como elas tem uma formulação, a base de água, e elas são um tipo de tinta, bastante aguado, então eu não gosto muito de carimbar, porque a carimbada não sai muito boa, então vamos ver aqui, olha só, a carimbada, tomara que vocês estejam conseguindo ver bem aí, mas assim, a carimbada, ela tem umas certas manchinhas, ela fica com um aspecto mais borrado, justamente por conta da quantidade excessiva de água, que tem na formulação da de Stray's Inks, então assim, eu particularmente não gosto muito, tem algumas card makers, que utilizam para fazer carimbada, eu não gosto muito, porque eu gosto da minha carimbada mais limpa, sem esse aspecto borrado, agora com a de Stray's Inks, vamos ver, como é que ela se comporta, como elas já são tinta de pigmento, então assim, eu não carimbei muito bem, ainda tem esse detalhe, mas assim, já dá para perceber que ela não tem, tanto esse comportamento, de... teve umas falhas aqui, porque eu realmente não carimbei bem, mas ela não tem essa aparência borrada, eu acho, a aparência da de Stray's Inks, ela já é um pouco mais borrada, a aparência da de Stray's Oxide, não, eu tenho carimbado, desde que as minhas de Stray's Oxide chegaram, eu tenho carimbado com elas, bastante, eu tenho gostado bastante dos resultados, eu acho que ela carimba super bem, justamente por essa característica da tinta de pigmento, de ser mais opaca, enfim, e ter menos água também, a de Stray's Inks, eu já fiz alguns testes, nunca gostei de carimbar com a de Stray's Inks, eu amo elas, mas eu uso para outras coisas, eu uso para aquarela, eu uso para colorir papel, colorir imagens, mas não para carimbar, eu vou deixar aqui do ladinho, para a gente continuar, porque eu quero mostrar para vocês, esse mesmo processo que eu fiz, de colorir com as esponjas, e depois de carimbar no papel, eu quero mostrar para vocês, no papel craft, e no papel preto, porque aí a gente vai encontrar algumas diferenças, bom, seguindo aqui a mesma lógica, vamos utilizar a de Stray's, no papel craft, a de Stray's Inks, no papel craft, eu já achei que ela espalhou melhor a cor, de forma mais uniforme, do que no papel branco ou palinho, eu acho que isso também tem a ver com a própria composição do papel, o papel mais áspero, enfim, mas o que eu consegui perceber logo de cara, justamente pelo papel ser marrom e não branco, a cor ficou bem mais intensa, aqui de fato está parecendo um laranja vibrante, aqui já está parecendo um ferrugem, mas isso aí é normal, é de se esperar, justamente porque a gente está trabalhando com papel mais escuro, então não vejo muito problema nisso aí, mas eu quero realmente mostrar para vocês terem uma noção, já a de Stray's Oxide, olha só como ela se comporta de maneira completamente diferente, da de Stray's Inks, no papel craft, já dá para vocês perceberem aqui claramente qual é a diferença, como ela é a de Stray's Inks, ela é uma tinta de pigmento, ao contrário da tinta dye, ela fica na superfície do papel, a dye ink ela é logo absorvida pelo papel, a tinta de pigmento não, ela fica mais na superfície do papel, e como essa tinta ela é mais opaca, e está na superfície do papel, a gente consegue de fato colorir o papel craft com ela, então, olha só, eu tenho aqui o papel branco e o papel craft, muda um pouco a cor? Muda, mas você consegue perceber que ainda é um tom de laranja, no caso da de Stray's Inks, no papel craft, já mudou para um tom bem mais escuro, próximo do ferrugem, então assim, particularmente, ela ainda nem está totalmente seca, mas eu particularmente prefiro as de Stray's Oxide, se eu quiser fazer qualquer tipo de trabalho no papel craft, justamente por conta dessa mudança mais sutil de cor, a gente consegue permanecer com a cor da carimbeira, de fato, mesmo no papel mais escuro, eu acho isso bem legal, porque eu amo o papel craft, eu gosto muito de trabalhar com o papel craft, eu acho ele bonito, eu acho que ele tem esse, ele tem essa característica rústica, que eu acho que dá um charme para os nossos trabalhos, e eu gosto da ideia de poder também colorir o papel craft, e essa é uma possibilidade que as Oxide me dão, e a de Stray's Inks nem tanto, porque realmente a cor fica bem mais escura, muda bastante. Bom, vamos fazer o teste agora da carimbada, da mesma maneira, eu vou carimbar com a de Stray's Inks, eu estou meio gripada, gente, resfriada, então é por isso que minha voz está saindo assim, bem feinha, bem anasalada, mas está dando para entender tudo que eu estou falando, eu acredito. Bom, de novo, da mesma maneira, a cor saiu bem mais escura do que de fato a carimbeira, a cor da carimbeira é, e também um pouco borrado, o mesmo aspecto borrado, justamente por conta do excesso de água, né, infelizmente dessa tinta, ela tem várias vantagens maravilhosas, mas carimbar não é muito forte da de Stray's Inks, então, quem estiver interessado em comprar a de Stray's Inks, é bom que já saiba logo que de fato, para carimbar elas não são uma da Inks, muito, não são indicadas, né, elas são indicadas para outros trabalhos, outras técnicas. Vamos fazer aqui o mesmo processo, com a carimbeira Oxide, na mesma cor, ah, eu nem falei isso para vocês, mas eu escolhi a mesma cor de propósito, Spiced Marmalade, nas duas opções de carimbeira, justamente para a gente poder comparar a mesma cor, eu acho que isso é importante também, quando a gente está falando desses vídeos de comparação, olha só como ela carimba no papel craft, lindamente, eu acho a de Stray's Oxide, nesse ponto é o diferencial, quando a gente vai escurecendo o papel, as de Stray's Inks, elas vão perdendo um pouco da beleza, vão ficando escuras, e as de Stray's Oxide, elas continuam vibrantes, elas continuam mantendo a cor de uma maneira bem bonita, a carimbada dessa vez, eu fiz direitinho o balancinho da carimbada, e dessa vez ela saiu super perfeitinha, então, está dando para ver aqui, como ela carimba super bem no papel craft, e ela mantém a cor, então, isso aqui é importante, vamos deixar aqui, cada um do seu ladinho, e agora a gente vai partir para o papel preto, vocês podem até estar estranhando, nossa, papel preto, mas eu justamente quero mostrar para vocês, uma possibilidade que a de Stray's Oxide tem, que a de Stray's Inks, infelizmente, não tem, então, aqui, no papel preto, eu vou usar a esponjinha, e o que a gente está vendo? Nada, a gente não está vendo nada, o que a gente está vendo, é simplesmente, que o papel ficou, um pouco mais escuro, e só, não sei se vocês conseguem ver, está molhado de tinta aqui, eu consigo ver a tinta brilhando, né, molhada, mas assim, a gente não vê nada, está totalmente escuro, no papel preto, a de Stray's Inks, realmente, ela não tem, nenhum objetivo, enfim, não tem nenhuma função, a gente não consegue fazer, nenhum tipo de trabalho, com ela, né, infelizmente, já na de Stray's Oxide, ó, vamos lá, vou mostrar para vocês, olha só isso aqui, como eu falei para vocês, ela é uma tinta de pigmento, ela é uma tinta opaca, que tem um efeito chalk, então, ela já aparece no papel preto, que no papel, que a de Stray's Inks, no papel preto, não aparece, então, a gente tem aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, eu acredito que sim, olha só, então, assim, ela não fica com a mesma cor, obviamente, ela não fica vibrante, do mesmo jeito, mas ela aparece no papel preto, e tem várias técnicas legais, em papel escuro, não só preto, mas também azul marinho, cinza, chumbo, bem legais técnicas, que a gente pode fazer com papéis escuros de base, e utilizando tintas, principalmente tintas opacas, nesse caso, a de Stray's Oxide, ela tem essa vantagem, realmente, eu espero que vocês estejam conseguindo ver, porque a claridade, às vezes, não permite muito, mas eu espero que vocês estejam conseguindo ver, de fato, que existe uma diferença, onde eu apliquei a de Stray's Oxide, e na de Stray's Inks, o papel, infelizmente, só fica um pouquinho mais escuro, como se eu tivesse molhado ele, enfim, vamos lá para as carimbadas, as carimbadas, a gente já sabe o que vai acontecer, né gente, a carimbada da de Stray's Inks, não vai aparecer, porque não apareceu a esponja, imagina só a carimbada, a gente só vai ter uma parte do papel, mais escura, não sei se vocês estão vendo, vou virar um pouquinho o papel, para ver se brilha, e vocês têm essa noção, então, não aparece nada no papel preto, né, infelizmente, não faz diferença, nenhuma, e vamos ver aqui, a Oxide, que já se comporta, de maneira diferente, a essa altura, a gente pode afirmar isso, né, ela já se comporta, de uma maneira bem diferente, como é que ela vai se comportar, no papel preto, para o meu gosto pessoal, a carimbada não sai muito bonita, mas sai, então assim, a gente consegue ler, a gente consegue ver que tem uma carimbada, não sei se vocês estão conseguindo, estou tentando olhar como é que está a iluminação, mas assim, dá para ver que tem uma carimbada aqui, não sai muito bonita, mas sai, então assim, eu, para trabalhar com papel escuro, como eu falei, cinza, chumbo, azul marinho, preto, eu prefiro utilizar a técnica da esponja, mas a carimbada também sai, eu acho que talvez eu não carimbaria sentimentos, eu carimbaria imagens, de flores, folhas, enfim, mas ó, dá para fazer, sai, e é visível, ao contrário da Distress Ink, que não é, ok? Mas eu ainda acho que usar esponja fica mais bonito do que carimbar, mas isso aí também é questão pessoal, né? Cada um utiliza a técnica que mais lhe agrada. Bom, eu vou deixar os papéis aqui, eu vou tirar também umas fotos desses papéis, para que no final do vídeo, vocês tenham umas imagens mais de perto, uns closes, para vocês poderem comparar, como elas se comparam em cada, como elas se comportam em cada papel. Bom, já fizemos os testes das cores na esponja, já fizemos os testes da carimbada. Agora eu quero mostrar para vocês só uma última coisa, né? Nessa comparação que a gente está fazendo, depois eu limpo essa bagunça aqui, que é no papel aquarelável com água. O que eu quero fazer? Eu vou dividir esse papel aquarelável de um lado, eu vou pintar ele, com a Distress Ink, né? Normal. Vocês já me viram, né? Aqui no canal fazendo isso várias vezes. Olha como no papel aquarelável, a tinta Distress Ink, ela espalha muito melhor, sem as marcas da esponja, do que no Opaline. É por isso que eu falo bastante, que eu uso muito esse papel aquarelável. Eu falo muito no canal, que eu indico muito para quem quer trabalhar com Distress Ink, que o papel aquarelável, porque a camada de cima desse papel é uma camada bem suave. Ele tem dois lados, ele tem um lado mais rugosinho e ele tem um lado mais liso. Esse lado liso, ele é ótimo para a gente fazer a colorir, utilizando a Distress Ink, e ele facilita muito a mistura de cores. Então, se eu chegar com um tom aqui de rosa, por exemplo, um tom de verde, e eu misturar aqui, a mistura de cores vai ser bem mais fácil, justamente porque, mesmo o papel Apaline sendo lisinho, ele não aceita tão bem a tinta Distress. Então, sempre que vocês quiserem trabalhar com tinta Distress, eu realmente aconselho trabalhar com o papel aquarelável. Eu acho que faz toda a diferença. Enfim, ele é mais caro, mas assim, a gente não vai usar, né, tanto. A gente vai usar, eu, por exemplo, corto pedaços, painéis de tamanho 10x15, e são esses painéis que eu utilizo nos meus cartões. Bom, eu vou utilizar aqui a Distress Oxide, desse outro lado, para vocês terem uma noção de como é. Eu acho, a percepção que eu tenho das Distress Oxide, é que aplicar cor no papel com elas é mais fácil. Elas espalham mais facilmente, justamente porque elas ficam na superfície do papel. O papel não absorve elas rapidamente, como absorve as da Inks. Então, a impressão que eu tenho é que é muito mais fácil distribuir ela pelo papel, espalhar a cor, misturar as cores também, eu acho mais fácil. E eu percebo também, não sei se vocês também estão achando isso, a cor fica distribuída de maneira mais uniforme. Então, eu tentei colocar o mesmo esforço para distribuir a cor nos dois lados. Então, o que eu acho, o que eu tenho percebido, nesse mais ou menos um mês, que eu estou usando as Distress Oxide, é que realmente, distribuir a cor com elas, e misturar a cor com elas no papel, é mais fácil. E elas têm esse acabamento mais aveludado, mais suave, justamente porque elas são uma tinta, é uma tinta opaca e uma tinta que tem esse efeito Schalke. Então, eu acho que nesse ponto aí, eu acredito, né? Pelo menos é uma opinião pessoal, é como eu falei, é que tudo é opinião minha, não é nada certo e é verdade, enfim, é tudo que eu acho a partir das minhas experiências, e eu estou dividindo porque pode ser útil para algumas pessoas. Mas assim, eu acho que distribuir a cor com as Oxide e misturar a cor no papel é mais fácil. Principalmente nesse papel aquarelável, como ele tem essa camada bem lisinha, nossa, o papel aquarelável, olha só, como a cor fica distribuída super lindinha e uniforme. Então, eu acho que super vale a pena. Bom, e o último teste que eu quero fazer com vocês é água. Eu quero, eu geralmente costumo utilizar água com as minhas de Stressing, que eu gosto muito de utilizar água, e todas as duas aqui reagem com água. Eu quero só mostrar para vocês como é que essa reação se dá. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de espirrar a água diretamente, eu vou jogar na minha mão para poder criar umas gotas maiores. Porque eu acredito que com essas gotas maiores dá para a gente visualizar melhor a ação da água nessas duas tintas. Deixa eu só enxugar a minha mão aqui. É o tempo que a água já vai reagindo com essas tintas, e eu vou utilizar um papel toalha para poder secar. Então, eu vou dobrar essa papel toalha aqui para ele ficar mais absorvente. Eu joguei bastante água, justamente para poder a gente ver bem como que essas reações com a água ocorrem de maneira diferente nelas duas. Então, olha só. O que que eu observo? Eu acho que funciona nas duas, elas duas mancham super bem com a água. O que eu acho de diferente é que eu acho que as manchas na Destroys Ink Comuns, elas parecem mais manchas de água mesmo. Água que caiu numa tinta. Na Destroys Oxide, eu não sei explicar, mas as manchas são diferentes. Eu espero que vocês consigam ver direitinho. É como se as manchas fossem mais controladas. Não sei. A mancha, ela não fica com essa cara de mancha. Ela fica... Fica uma manchinha, mas é uma manchinha mais bonitinha, digamos assim. Eu não sei explicar direito. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver bem para vocês tirarem as próprias conclusões. Mas assim, apesar de adorar a Destroys Ink, de utilizar e continuar utilizando, eu super vou continuar utilizando, realmente eu preciso admitir que para algumas técnicas, eu acho que as Destroys Oxide, elas de fato se comportam melhor e elas deixam um resultado mais bonito no papel. Eu acho esse resultado aqui mais bonito do que esse. Bom, o último teste que eu quero fazer com vocês, eu vou utilizar esse mesmo papel, é aquarelar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou limpar um pouquinho a minha área de trabalho, que já está uma bagunça. Não precisa nem limpar tão maravilhosamente limpo, só para poder não realmente contaminar o papel. Como eu falei para vocês, é super fácil de limpar esse meu palette improvisado. Vocês viram aí que é bem facinho. O que eu quero fazer aqui? Eu vou utilizar o meu papel virado para baixo. Esse outro lado aqui é o lado rugoso do papel aquarelável. Mas para o que eu vou mostrar para vocês, não tem problema. Eu quero mostrar como é que essas tintas se comportam com água. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um pincel que eu tenho, pode ser qualquer um, eu só vou fazer um teste. E eu vou fazer o teste aquarelando. Eu vou esmagar um pouquinho aqui da minha, do meu Ink Pad, e vou colocar um pouco de água. Uma borrifadinha só. Duas. Pronto. E vou misturar essa tinta. E eu vou aquarelar essa tinta. Como eu falei para vocês, a Distress é ótima para aquarelar, a Distress Ink comum. Então, eu vou passar aqui essa tinta aquarelada. Pronto. Do mesmo lado que eu botei a Distress Ink aqui, eu passei a aquarela aqui. Até para... Deixa eu só passar aqui para poder não molhar demais o papel. Bom. Então, eu tenho aqui. Olha só como ela fica aquarelada. Ela fica, de fato, com consistência de aquarela. Ela fica transparente. Ela fica fluida. Eu acho que a Distress Ink, as comuns, né? A Distress Ink normal. Elas são opções excelentes para fazer aquarela. Eu, inclusive, não tenho kit de aquarela. Já pensei em comprar há algum tempo atrás kit de aquarela, mas eu nunca comprei porque eu nunca vi necessidade. Porque todas as vezes que eu senti vontade de fazer algum trabalho com aquarela, eu utilizei a Distress Ink diluída em um pouquinho de água. Se você quiser uma água mais... Uma cor mais clara, mais lavada, com aquele efeito de wash mais claro, é só colocar mais água. Mas, assim, se você quiser uma cor mais concentrada, é só você colocar menos água. Mas ela é excelente para aquarelar. Eu gosto muito. Eu acho que ela dá uma aquarela bem bonita. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou limpar isso aqui, ó. Vou tentar limpar meu pincel também. Então, como eu estou sem copinho de água aqui, eu vou limpar meu pincel dessa forma. Vou lavar ele na pocinha de água mesmo. Tirar o excesso. É só para mostrar mesmo. Eu quero mostrar... Eu quero tentar fazer uma demonstração bem mais completa que eu consegui para vocês terem uma noção de como é que essas tintas funcionam, né? E uma comparada com a outra. Até porque... Depende da técnica, do tipo de projeto que vocês queiram utilizar. Talvez uma se encaixe melhor no perfil, enfim. Vou utilizar também as duas borrifadinhas e vou misturar. e desse lado aqui eu vou aplicar a minha tinta. Do mesmo jeito que eu fiz com a Distress Ink comum, ok? elas praticamente na aquarela estão se comportando da mesma maneira. Eu já fiz alguns testes de aquarela. Deixa eu só limpar aqui um pouquinho. Eu já fiz alguns testes com outras cores de Distress Oxide e o que eu percebi é o seguinte. Algumas cores da Distress Oxide quando aplicadas com água para fazer o efeito de aquarela elas apresentam um tom mais opaco, mais próximo daquele chalk que eu já falei para vocês aqui nesse vídeo. Mas assim, algumas cores já tem uma fluidez maior. Eu acho que a depender da cor tem uma diferencinha em relação à composição, enfim. Mas esse laranja, por exemplo, eu estou achando ele um super fluido, eu estou achando ele super bonito e comparado com a Distress Ink que está aqui embaixo eu estou achando a cor só uma besteirinha mais clara, mas estou achando super bonito também. Então, essa cor, por exemplo, eu super usaria para fazer aquarela. Mas eu já testei outras cores, principalmente as cores mais escuras. Eu testei um azul, por exemplo, já testei o Broken China e assim, o azul já tem um efeito mais opaco. Eu tenho até aqui, eu guardei para vocês. Olha só. Esse teste aqui que eu fiz com as cores azuis, aqui a Distress Ink ela já tem uma carinha de aquarela de fato, ela já é mais transparente, essa Distress Oxide aqui na mesma cor, é a Broken China, um tom de azul bem bonito. Essa daqui, já dá para perceber que ela já é mais opaca, ela já se comporta de maneira mais opaca na aquarela. Então, assim, eu realmente acho que a Distress Ink é melhor para aquarelar, porque todas as cores se comportam da mesma maneira. Elas têm aquele tom lavado, aquarelado mesmo, ela funciona de fato como uma aquarela. já a Distress Oxide, algumas cores funcionam melhor, né? Esse laranja mesmo eu estou achando até bonitinho, embora, à medida que está secando, eu já estou achando que ele está ficando um pouco opaco, né? Com aquele efeito Schalke. E o azul, por exemplo, dá para perceber que ele está bem mais opaco. Então, assim, como eu acho que esse efeito opaco, Schalke, não combina muito com aquarela, eu acho que a Distress Oxide, por exemplo, para quem quer aquarelar, já não são uma opção muito boa, as Distress Ink já são melhores. Então, é isso, pessoal, eu queria mostrar para vocês um pouquinho das diferenças que muita gente tem perguntado sobre as Distress Oxide, então eu queria mostrar como elas funcionam, mostrar os prós e os contras, né? Até para tentar ajudar para quem quer comprar, para quem está interessado no produto, ter uma noção de como o produto funciona. Eu vou tirar fotos de todas essas demonstrações que eu fiz e vou colocar no final desse vídeo para vocês terem uma ideia melhor de como cada tinta dessa se comporta em cada situação. Eu espero que tenha ajudado, que tenha sido útil e é isso aí, até o próximo projeto, até o próximo vídeo e tchau, tchau! 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 Tchau!